Nintendoban, e no vídeo de hoje vamos conferir os lançamentos da semana. Saiu bastante coisa, está bem melhor do que o meu último vídeo de lançamentos, que sinceramente estava triste o negócio, né? Agora não está ainda do jeitinho que a gente quer, mas pelo menos já tem jogos aí para nós que baixamos de forma gratuita, que já vale a pena ir dar uma brincada. Estou utilizando um console na versão 9.1.0 da Nintendo, com uma versão do Atmoser modificada aqui pelo canal, na 0.10.1, aonde todos os jogos estão rodando. Quem quiser fazer desbloqueio comigo, atualização ou corrigir qualquer problema, é só me mandar um e-mail, eu cobro R$ 50. E vamos começar com o Rogue Legacy. Eu achei um joguinho interessante. E o jogo está em português, o que é ótimo. O jogo começa em preto e branco, mas não se preocupe que vai ficar colorido. Você tem então o B, o pulo, é um pulo bem grande. Você tem aqui o Y, ele dá essa espadada, tá? Você pode pular e dar a espadada no ar, ou pular e dar a espadada para baixo. Essa espadada para baixo não é muito fácil, porque se você der a espadada e apertar para baixo, ele não faz o comando. Então você tem que simplesmente apertar, de repente para baixo primeiro, a espadada, acho que é mais fácil. Então pula, aperta para baixo, a espadada. Vocês vão ver que tem algumas plataformas, que se você não conseguir dar a espadada certinha, você acaba não ativando a plataforma, e daí o jogo começa a ficar bem mais difícil do que ele já é. Então tem aqui o inimigo. Beleza, facinho. Esse jogo é bem difícil por causa das fases, tá? Aqui é tranquilo, né? Aqui é só para prender ali os comandos, né? Então, para baixo e pulo, para baixo e pulo. Vamos pegar aqui um pouco de moeda. Bom, então vou pular para baixo e ataque. Vou pular para baixo e ataque. Estou treinando um pouquinho para não errar nessas partes aqui. É, apertando para baixo primeiro, depois o ataque fica mais fácil. Tem umas partes aí que se você não acertar isso que é impossível. Legal que eu já chego, acho um rei aqui. Não deve ser o meu, né? Porque eu já chego dando uma bordoada aqui nele. Bom, agora o jogo começou realmente a ficar colorido, tá? Aqui eu posso ficar batendo até o final do dia, que ele vai ficar para o resto da vida. Estão vendo essa parte construindo? Cada vez que você entra em uma fase, ele constrói ela aleatoriamente, de uma forma diferente. Então pode ficar uma fase fácil, como pode ficar uma fase impossível, né? Bom, Ixi, o que eu fiz aqui? Talvez cada vez que eu entre, fique diferente, né? Ah, aqui, talvez vai abrir uma parte depois. Então eu achei aqui um registro, né? Dizendo o que está acontecendo. Ah, massa aqui. Nossa, me ajuda demais, hein? Porra, né? A primeira vez que eu joguei, estava bem mais fácil. Caramba! Porra, mas isso aqui é complicado, hein? Boa, lazarenta! Nossa, essa vez o negócio me... me ajudou pra caramba, né? Boa, lazarenta! Porra, mas essa fase que eu vim aqui, está meio... Ixi! Quis pular em cima do bicho aqui, não deu muito certo. Ah, vocês viram que eles falaram, né? Que a parte mais difícil dá recompensas maiores. Daí parece que eu sempre tenho que ir pegando um filho, um filho, um filho, ó. Agora eu já consigo pagar aqui, ó. Já paguei a alforja. Vamos ver se eu consigo pagar um... Ó, gastei o máximo que eu podia, porque eu acho que eu vou... Não, acho que eu vou perder tudo, né? Então, beleza. Ah, agora já tem ele, ó. Vou passar direto aqui. Ó lá, vai roubar todo o meu dinheiro de novo, hein? É, então o esquema é gastar todo o ouro. Pode ver aqui, ó. A mesma fase, só que agora eu vou chegar e vai estar totalmente diferente. Aquela que eu peguei estava meio dificinha, né? Não sei se ali é um teleporte pra mudar a fase, ó. Ó, a diferença. Outra já tinha espinhos, já tinha negócios, ó. Essa aqui já está mais fácil, já. Deixa eu só matar esse... Esse serzinho aqui. O fogo eu não posso deixar ele bater em mim, que se ele bater em mim... Vem, vem pra frente aqui com o tio. Porra, às vezes tem umas fases muito fáceis. É, sabe o que eu falei? Ah, eu destruo. Ah, não. Já ajuda um pouco. Ah, eu estava bobeando. Ah, porque por isso que é tão difícil. Porque você passar com esses negócios te atirando ali é complicado, né? Ah, já estou jogando um pouco melhor agora. Esse chão parece que tem alguma coisa nele, né? Ah, sabia. Azarento. Bem que eu estava desconfiado ali mesmo. Vamos, vamos atirar aqui então, né? Vamos ver se eu mato alguma coisa desse jeito aqui. Ah, não tenho mais? Gastei aqui a minha energia. Caramba. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Acho que já deu pra ter uma ideia, né? Então, eu gostei do jogo, tá? Não é fácil. E depende muito da sorte da fase que você pega. Mas já deu pra dar uma conferida. Vamos conferir agora a Pumper BMX Pro. Então, são vários mundos, né? Com várias atividades e desafios diferentes. Vamos pegar o primeiro, que é o único que está liberado. Então, a primeira coisa vai ser um breve tutorial. É meio chatinho que fica aparecendo o que tem que fazer toda hora. E você tem que completar, senão você não evolui. Então, aqui vamos aprender os básicos. Aqui está falando que se eu segurar o A, eu consigo... Como se tivesse uma acelerada ali, né? Então, vou segurar o A e vou ficar pressionando ele, ó. Vamos ver aqui. Aqui está falando, acho que pra eu ir o mais alto possível que eu possa, aí. E controlar com o L pra não dar uma cambalhota. Não, legal que era pra controlar e eu já começo a... Então, vou apertar aqui o A, vou segurar, ó. Agora eu soltei. Agora eu vou apertar o A e agora eu consegui. Porra, que massinha. Ó, consegui agora. Agora já muda, né? Agora ele já vai impedir outras coisas, né? Então, agora eu já tenho que usar o L pra fazer Black Flip. Será que Black Flip é dar um mortal pra trás ali? É. Na verdade, acho que não precisava ser um 360, mas poderia ser. Agora eu tenho que segurar o ZR pra eu fazer alguma manobra mais... Ah, um 360 ali, com efeito, né? Então, vamos lá. Ó, vou soltar o A. Nossa, mas dá pra exagerar um pouquinho menos, né? Então, agora eu tenho que dar um 360, segurando o ZR. O ZR faz ele ir pro lado, né? Vamos ver o que que é. Ixi, que é de cara. Tá, mas já deu pra... Já deu pra pegar o esquema do jogo. Parece bem divertido, tá? Só não é muito fácil ali, pelo menos até a gente pegar o esquema das manobras. E vamos conferir agora, Hyper Charge Unboxed. O legal é que é um jogo que dá pra jogar sozinho ou em dois, né? Dividindo a tela. Esse jogo, basicamente, se baseia em você matar aqui os bichos e não deixar eles chegarem aqui nessas... Tá vendo? Nesses cérebros aqui, sei lá o que que é isso. Aí parece cérebros, né? Então, se eles destruirem alguns, você ainda consegue... Você ainda consegue finalizar o jogo. Você só não pode deixar que destruam todos. Tá vendo que ali, ó, tem um lugar que eu consigo subir no caixote. Eu só não achei... Pulo, né? Que ele tem, ó. Ele tem aqui o tiro. Nossa, eu só acho... Eu gosto bem mais de jogar. Quando eu jogo com o meu 8-bit duplo. Porque esse controle aqui, eu não acho muito bom pra jogo de tiro, né? É FPS, né? Ó. Legalzinho, sabe o jogo? Lógico, né? A gente que não compra o jogo. Posso comprar um jogo de esquina e daí, pelo amor de Deus, né? Tem que ficar atento. O esquema também, se você olhar pra esquerda, tá vendo? Onde tem aquelas cores. Porque se você ver alguma... Algum dano ali naquelas cores, quer dizer que alguém tá atacando. Que vai chegar uma hora que os inimigos vão respawnar de lugares diferentes, tá? Isso aqui seria quase aquele jogo que você pega e põe os... As armadilhas, né? Até dá pra pôr armadilha, só não peguei muito o esquema de como é que põe. Tem umas armadilhas que você pode pôr, que ajuda bastante, né? Ó, lazareno, sem cabeça, continua andando. E tem que recarregar a arma, ó. Tá vendo? Cada vez que... A arma é infinita, a munição, né? Só que daí, toda vez que acabam meus tiros, tem que recarregar. E se eu fizer numa hora meio ruim... Tá. Ah, tá vindo mais inimigos. Então vamos matar eles ali, né? E são quatro ondas, né? Eu tô só na primeira ainda, né? Depois vai ficando mais difícil, porque eles começam a respawnar em cima. Uma hora eu vou ter que subir em cima de uma caixa, lá pra... Pra atirar nos outros, né? Ó, tá vendo aqui? Eu já consigo pôr algumas defesas, né? Deixa eu pôr algumas pra... Vamos ver aonde que dá pra eu pôr algumas defesas, de repente. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho um tempinho, ó. Já tô na onda dois, né? Acho que eu vou pôr em volta aqui, porque daí se... Se acontecer alguma coisa, melhor, né? Se chegar algum bicho aqui, ele... Vamos pôr aqui. Vou ficar esperto, que daqui a pouco vem inimigo aqui. Será que acabou o meu negócio? Acho que acabou aqui. Então tá. Já que acabou... Então vamos... Ó, esse aqui já vai me ajudar bastante, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma... Ué? O que que eu faço aqui? Tem alguma coisa que requer a bateria? Ah, deixa eu alimentar aqui, né? Ah, eu pus a bateria. Ela tava fora antes. O que será que isso aí vai me dar? Quer ver? Ó, vamos vir em cima aqui dessa... Ficar atento que começa a vir inimigo do nada aqui... Chegou uma hora que vai respawnar inimigo por aqui... Vai respawnar inimigo por aqui... Daqui a pouco vai vir, hein? Pior que você fica de boa aqui... Daí do nada começa a aparecer inimigo. Ó lá, ó lá. Ó lá, lazarento. Pior que tem uns ali em cima, também, né? Ali dá soco também... Porra, eles não querem nem saber de chegar perto de mim. É, eu fiquei conversando com vocês ali... Dei uma bobeada, hein? Dá soco nele, vai, vai. Ó, devem estar quase destruindo o outro meu, né? Ah, por enquanto. Ó, daí começa a ficar de x, porque eles começam a pegar esse aqui também, né? Deixa eu ver por onde que eles estão respawnando. Porque se não, eles vêm por trás de mim aqui, ó. Ah, o cara destruiu todas as minhas pecinhas de Lego aqui. Vamos matar mais um aqui. Caramba, mas eu tô... Beleza, hein? A mira é bem sensível aqui. Ah, lógico, né? Dá pra eu mexer com... Cada vez que eu mexo o direcional aqui, o Joy-Con, ele tá mexendo. Por isso que eu tô errando bastante. Vamos lá, então. É que quando eu mexo o meu direcional aqui, o meu Joy-Con, né? Ele mexe a mira. Daí eu tô aqui atirando e mexendo. Por isso que não tá dando muito certo, né? Ah, agora é mais fácil. É, se eu ficar com a mira parada, ousa ela pra me ajudar. Vamos lá, então, Lazarenta. É um joguinho bem frenético. Não sei o quanto que isso aqui chegaria a prender a nossa atenção. Mas... Perto do que andou vindo aí semana passada, dá pra dizer que ele tá interessante. Ó, consegui combater... Agora eu já posso pôr mais algum muro de defesa, tá? Deixa eu segurar aqui o ZR. Pôs mais um. Esses muros aqui ajudam bastante. Eu tinha que dar um jeito de pôr alguns lá em cima, tá? Ah, acabou já. Beleza, acho que já deu pra ter uma ideia. Agora, com certeza, ó, eu teria que subir aqui, ó. Deixa eu sair desse modo aqui, ó. Agora, com certeza, eu teria que subir aqui. E ficar aqui em cima, porque agora vai vir inimigo onde... Por aqui é mais fácil, ó. Chega uma hora que venha uns por aqui, ó. Ó, já começou a nova onda. Deixa eu só ver da onde que eles vão dar o respawn aqui, que daí eu já... Daí a gente já começa, né? Vamos ver por onde... Ó, é legal fazer a mira com o direcional, né? Assim, sem mexer nos jarcons, mas mexendo com eles, né? Foi o que eu quis ir. Vamos descobrir da onde mais que vai vir. Ó, já destruíram o meu vermelho lá. Bobei e perdi, ó. Se eu perder os três, aí já era, né? Daí eu levo o game over. Beleza, acho que já deu pra... Acho que já deu pra ter uma ideia do... Agora tá mais estranha a mira, porque eu tô mexendo na mira totalmente no... Totalmente só mexendo os controles, né? Sem encostar nos direcionais. Deve ter um jeito de ir ali, provavelmente, né? Ó, arrancou uma peça da máquina ali. Beleza, ó. Já deu pra ter uma ideia do jogo. É só continuar nessa pegada. Se eu não deixar destruir os três, né? Daí eu consigo concluir a missão e passo pra próxima fase. Mas é legalzinho, tá? Pelo menos pra gente jogar ali um pouquinho. Então, você caiu num planeta e agora... Não sei se tem que desvendar, dar um jeito de sair, tá? Então, aqui tá falando que o meu direcional esquerdo faz o personagem se movimentar. E o direcional direito faz o personagem olhar. Aqui eu vou pegar a nossa primeira arma, tá? Que vai ser uma bola. Apertando aqui o ZR, eu arremesso a bola. Por enquanto, ela volta sozinha pra minha mão. Depois eu vou ganhar um botão que eu aperto, que ela volta imediatamente, tá? Principalmente quando eu jogar e perder ela, ou formar plataformas. Apertando aqui o A, eu ativo meus jetpacks aqui, né? Meus propulsores. Ó, larguei o A e ele parou de gastar. Então, isso aqui serve pra você alcançar lugares que, de repente, você não conseguiria alcançar. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ah, se eu chegar muito perto. Acho que esse negócio me puxa. Então, deixa eu jogar a bola nele aqui, ó. É que no começo do jogo, a cutscene que eu cortei, tinha uma pedra que parecia perto da nave e o propulsor da nave puxava, né? Ó, então eu vou jogar aqui a bolinha. Deixa eu jogar lá fora pra ver o que que rola aqui, ó. Deixa eu ver se apertando a... Perdi a bola lá, voltou. Cara, que massa esse inscrito aqui. Muito massa. Então, a princípio, eu tenho essa bolinha aqui, eu arremesso. Eu vou formar plataformas com essa. E tem aqui o A, né? Que eu vou usar pra fazer saltos, né? Ó, legal que eu tô descendo. Ó, larguei o A, apertei o A de novo. Então, você consegue carregar o A, inclusive, no... No ar. Vou apertar aqui o ZL pra fazer uma leitura dessa estátua, uma análise, né? Ó, segurando aqui o ZR. Não sei do que que adiantou escanear, né? Deixa eu ver qual que eu tenho que apertar. Ah, mas eu já escaneei, né? Não sei do que que tá pedindo, né? Não, que eu escanear. Tá. Então, acho que tá a mensagem... Só mostrando que eu posso fazer isso. Vamos voar um pouquinho com o negócio. Muito legalzinho. Vamos arremessar aqui a... Porra, que mira, hein? Nossa, acho que mesmo se eu errasse, ele ia ser puxado. Vamos escanear essa estátua aqui. Não sei que diferença dá escaneá-las por enquanto, mas... Opa. Deixa eu chegar mais perto aqui. É que o mesmo botão que eu arremesso a bolinha é o que escaneia, né? Com certeza mais pra frente vai fazer uma diferença. Ó, agora já começa a ficar legal, tá vendo? Eu não consigo pular até lá porque é muito grande. Então, eu jogo a minha bolinha e ela forma uma plataforma. Eu só tinha que descobrir qual que puxa ela de volta aqui. Ah, eu posso também usar pra voar aqui o... O ZL, tá? Então, ó. Vou voar aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu não conseguia chegar ali nem ferrando. Só que eu tô usando aquela plataforma, ó. Que eu joguei a bolinha. Agora, provavelmente, eles vão me ensinar como é que eu recupero a bolinha. É... Eu dou um... Ah, um clique duplo no ZR. A bolinha volta na minha mão. Então, eu jogo a bolinha, ó. Cliquei duas vezes e ela volta. Então, se eu jogar ali em cima... Tá vendo, ó. Ué, não deu certo. Acho que eu tenho que... Então, eu cheguei nessa estátua. Se eu jogar a bolinha, ela não vai grudar, ó. Tá vendo, ó. Ela não gruda. Então, eu vou pisar nesse botão. Tá vendo, ó. Desativou aquele negócio no meio da estátua que tá o vermelho. Como seria um colar, né. Agora, jogando a bolinha. Agora, ela gruda. Agora, mesmo que eu saia, não tem mais problema. Agora, vamos voar. Vamos ir na plataforma. Vamos voar de novo. E perdi minha bolinha, né. Mas, a gente já aprendeu que é só apertar duas vezes o ZR. Beleza. Será que aqui não passa? Se repararam, tem alguma coisa aqui, né. Vamos dar uma olhada aí. Achei que eu tenho alguma coisa, mas não... Ele abriu o teto, mas não fez nada aqui de diferente. Bom, vamos deixar aberto ali. Depois a gente... Pega de volta. O gráfico do jogo tá bonito, né. Tem que jogar pra ver se ele fica mais interessante ou não. Mas, já aparentemente tá legal. De repente, dá pra dar uma... Poderia ter uma história um pouco mais impactante, né. Não sei se isso aqui é o... Aqui tá falando que é um coletor de ativados. Ah, tem que pisar acho que nesse treco aqui. Hum, tô quebrando as coisas aqui. Será que é agora? Acho que deve ter mais uma coisa aqui. Vamos ver se agora vai, né. Ah, agora sim. Beleza, ó. Então, tinha que... Quebrei ali o caminho. Beleza, ó. Tem que jogar, né. Pra conferir se fica interessante ou não. Às vezes, esse aqui é um tutorial, né. Por isso que é mais fácil. Daí... Ah, legal. Vai carregando aqui a bolinha. Então, esse aqui pode ser apenas um tutorial. Depois o jogo começa a ser verdade. Mas, já deu pra dar uma conferida. E vamos conferir agora. REC NUM. O gráfico do jogo não ajuda muito. Mas, se ele for bom, pra mim é tranquilo. Vocês sabem que eu acho de gráfico muito mal feito. Mas, esse tá mediano, né. E, se o jogo for muito divertido, eu não me importo. Agora, um joguinho sem nenhum atrativo. Ainda com o gráfico ruim, daí, pelo amor de Deus, né. Então, aqui ele... Deixa eu ver se ele morre. Se ficar muito tempo embaixo d'água. Acho que não. Então, aqui o personagem pula. Ele tem aqui a espadada. Ele atira aqui umas flechas, ó. Dá pra ver que é infinito. E, acredito que seja... É, seja só isso. Então, vamos pular pra baixo. Olha que passou direto, hein. Ele se agarra nas... Nas... Faz como se fosse esse... Slash, ó. Vocês viram que esse... Quando ele pega e fica nesse... Tijolinha, essa plataforma. A plataforma acaba caindo, né. Então, já deu pra ver, ó. Aqui tem algumas partes que tem que tomar cuidado pra não cair em espinhos. Ele escala aqui a escada também. Opa, já aumentou aqui um coração. Opa, garça. Nem tinha visto aqui. Beleza. Não tinha visto aqui o morcego. Ó, já deu pra ver que vai cair. Ô, mas aliado. Nossa, é. É. Acho que dá pra eu matar primeiro o bicho. Acho que vai ser mais fácil. Sabe, às vezes a gente joga esse tipo de joguinho e é um pouco difícil. Mas, nossa, antigamente, quando a gente jogava o Nintendo, Super Nintendo, Cara, não tinha, era difícil um jogo fácil. E a gente jogava em dois, três pessoas. Porque se você fosse jogar sozinho, literalmente, você sentia vontade de quebrar o controle na pareda, né. Então, você jogava em três, assim, porque cada um jogava uma vida. E não tinha jogo fácil, tá? Porra, mas tá difícil. Agora, como é que eu vou passar ali? Ó. Ah, beleza. Beleza. Se não mirar, é jogo de espada, mas tem que mirar no bicho, né. Tá, deixa eu dar uma olhada o que é que eu faço. Ah, deixa eu passar direto ali que é mais fácil. Agora eu mato eles por aqui. Beleza. Bem mais fácil. O ideal, acho que seria matar eles ali em cima mesmo, né. Mas como ficou meio difícil, eu achei mais fácil pegar e... Pegar e deixar pra depois. Opa, vamos usar umas flechinhas agora. Então, essas, não sei se são fazinhas, borboletinhas. Ó, não gostei não, não vou ver. Eu gostei do jogo, tá. A imagem não é grande coisa, mas ele é divertido, né. Lógico, né. Tem que jogar pra ver o quanto que prende a tua atenção. Pra ver se vale a pena. Vamos esperar aqui quebrar totalmente o baú, né. Beleza, acho que eu peguei tudo. O esqueminha da flechinha é interessante também. Oh, achei que ia pular direto. A fogueira parece que ela mata você direto, tá. Então a fogueira é sem chance. Vamos esperar quebrar o baú aqui totalmente. Pra não perder nenhuma joia, né. Então a imagem do jogo não é muito boa. Mas o jogo é interessante, né. O legal é que a flechada é bem rápida, né. Ah, tinha um baú ali. Beleza, vamos esperar ele acabar de quebrar. Deixa eu ficar longe, senão eu acabo perdendo alguma joia, né. Beleza. Opa. Tenta tomar cuidado com a fogueira, porque a fogueira aqui acaba sendo o pior, né. Porque a fogueira ela te mata numa... Acho que matou, acho que três fechadas ou duas, né, mata. Olha, aqui tem uma bomba. Olha, que massa. Ah, ela vai abrir um caminho novo, né. Deixa eu tomar cuidado só pra não voltar. Vamos dar uns tiros aqui, ver se tem alguma coisa. Ah, acertei. Será que era uma comédia, beleza? Ah, pegou. Oh, lazareta. É, eu tô bobeando no fogo. Tô passando muito... Muito perto. Beleza. Tá, beleza. Coloca com mais cuidado o fogo, não ser tão... Explicente. Será que essa bomba... Oh, caramba. O que que é isso? É uma B, né. Ah, também com certeza. Que é um texto aqui. Olha, eu sou uma bomba. Volta depois... E eu vou abrir um novo caminho pra você. É... Aqui pelo visto, não adianta. Então, vamos deixar pra depois. Vamos continuar subindo aqui, né. Já vamos atirando aqui, né. Olha, mas de novo essas. Ah, eu atiro pra cima aqui também. Só que deixa acertar, né. Ah, já ajudou. Vou ficar esperto com essas abelhas. Que elas me ferram, né. Ah, que massa. Vamos matar primeiro esse lazarento aqui. Olá! Ele disse que só tem que sair de baixo, né. Mas tudo bem. Beleza. Já deu pra dar uma conferida aqui no jogo. Mas bem legal. Tchau. Tchau.